Só mais um pouquinho Só mais um pouquinho Só mais um pouquinho E aí, que isso aí? Ela tem os fechões Ela tem os fechões Ela tem o olho pra um Ela tem os pegão Ela tem os fechões Ela tem os fechões Ela tem o pontão Ela tem os pegão Só mais um pouquinho Só mais um pouquinho Só mais um pouquinho E aí, que isso aí? E aí, que isso aí? E aí, que isso aí E aí, que isso aqui E aí, que isso aí Lembrando que Kiko é um gatinho que a gente cria, viu? O pão de beira é Kiko, que eu canto assim pra ele, ó Eita Kiko, bolinho, eita Kiko, cheiros Eita Kiko, se perdoa, eita Kiko, saluz Só mais um pouquinho, só mais um beijinho Só mais um pouquinho da roxa, na boca da luta Só mais um pouquinho, só mais um beijinho Só mais um pouquinho da roxa, na boca da luta Vem aí, vim os canelos Só mais um pouquinho da roxa, na boca da luta Só mais um pouquinho da roxa, na boca da luta Eu só gosto da roxa, na boca da luta Se o calmo levantar, eu posso passar Eu só gosto da roxa, na boca da luta Quando o pão levanta, eu sou mais um peda Quando o pão levanta, eu posso passar Mas só se for Só mais um pouquinho, só mais um beijinho Só mais um pouquinho da roxa, na boca da luta Só mais um pouquinho da roxa, na boca da luta Só mais um beijinho Só mais um pouquinho da roxa, na boca da luta Eita Kiko, salem Só mais um pouquinho da roxa, na boca da luta Eita Kiko, salem Só mais um pouquinho da roxa, na boca da luta Eita Kiko, salem Eita Kiko, salem Eita Kiko, salem Só mais um pouquinho da roxa, na boca da luta Eita Kiko, salem Só mais um pedaço, só mais um pedaço E me arrepia os cabelos